Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O governador de Santa Catarina quer que, pasme, a hoste consagrada seja entregue em plastiquinho. Já não bastasse essas pessoas que querem que a missa volte porque determinado político pediu, vem este governador dando uma de boa pessoa e etc. E querendo que as missas voltassem com essa condição. Este governador é do PSL, um partido que só elegeu liberal, herege e etc. Poucos católicos saíram dali e de fato pouco católico se tem neste meio. PSL mais uma vergonha, mais uma vergonha ditando normas onde não se deve. A igreja jamais deve ceder ao que o Estado quer. Principalmente querendo meter a mão na liturgia, no nosso sagrado. Já não bastou de direita até a esquerda querer meter a mão na teologia. E agora querem ditar como devemos entregar a Eucaristia, como fazer isto e aquilo. Uma resposta clara de objetivo ao Senhor. Isto é errado e ponto. Você não deve mandar em nada. Nós temos uma forma de culto. Ela jamais será o seu feitiche para os seus atos que ache certo e errado. Plastiquinho, o que me garante que um plástico poderia livrar as pessoas de bactérias e etc. Isto é uma conversa de quem quer agradar. Assim como muitos de seu partido, que gostam de agradar o povo, fazer isto e aquilo, só para conseguir voto. A igreja não é uma democracia. Não é e nunca vai ser. Nenhum leigo, nenhum político e etc. vai ditar normas na Santa Igreja. Nós teremos a Santa Missa quando os bispos e o Papa querer e nós teremos o nosso modo de liturgia. E aliás, antes de não ter missa, do que ter missa e continuar esses abusos litúrgicos e etc. O leigo precisa aprender muito qual é o seu lugar e também tem que entender, colocar na cabeça. Às vezes precisa desenhar para essa galera entender, colocar na cabecinha que político algum pode mandar igreja abrir ou fechar missas para leigo ou quem quer que seja. E se você não se agradou, lamento, mas essa é a verdade. Não adianta vir com jujubismo e comentário, ficar reclamando que não tem missa, ficar reclamando de muitas coisas, sendo que esta é a norma que temos pelo Papa, bispos e etc. Chega, ponto. E digo mesmo a esse governador, você não é nada. Vá mandar nessas seitas protestantes, nesses cabarets ideológicos, aqui você não dita normas. Não sei se você é católico ou o que for, porém deveria saber o mínimo, que é que o culto divino, a liturgia, não se deve ser comandada por pessoas de fora. Agora, ninguém de fora deve dar pitaco, não sendo um Papa, bispo, não deve dar pitaco, ponto. Rezemos pela Santa Igreja no Brasil e no mundo. Rezemos também pelos doentes e também pelo nosso Papa. Que essas pessoas que acham que político pode ditar qualquer coisa, se catequise, se informe mais. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos.